Hoje a Desire faz o lançamento da nova coleção Primavera-Verão 2015 e também elas são a capa da revista Deluxe, Vanessa e Carol. E eu converso agora com Vanessa, que vai falar pra gente como foi fazer as fotos, como foi essa transformação de ser capa da Deluxe. Ah, foi maravilhoso fazer a capa. Foi super tranquilo, o pessoal da revista Deluxe deixou a gente muito à vontade então foi muito maravilhoso, foi super tranquilo, foi super rápido. E como foi a produção? O salão que recebeu vocês, foi lá o Senses, né? Foi toda a produção, maquiagem, cabelo, foi no Senses, super bem recebida pelo Ciro, pelo Jarbas que fez o nosso cabelo, muito maravilhoso. E agora, Vanessa, vamos falar dessa nova coleção aí que veio pra arrasar. A gente pode até começar, já que a gente tá aqui perto das bolsas, né? Falando da coleção, que são as bolsas que vieram em alta, não só o nude, mas as cores da primavera e verão. É, o nude tá sempre em alta, com alguns detalhes. Preto, cinza, sempre vem algum detalhe. E o colorido, sempre. Muito pink, muito beige com preto, muito prata, bolsa prata, bolsa dourada, sempre em tendência. E como você falou, muito prata, muito dourado, as festas final de ano já estão vindo, então vocês já estão preparadas para atender as clientes? Ah, sim, com certeza. A Desire sempre antecipa para os gostos da cliente, para no dia não faltar nada. Então, a Desire já está com dourado, com prata, com azul, com azul que vai predominar. A loja tá bem preparada já para o final do ano. Então, muita coisa linda disponível já para nossos clientes. Vamos falar também dos sapatos que vão compor essa coleção. Você estender de rasteirinha até aquele sapato alto, que veio com salto bem grosso, né? Bem diferenciado. É, bem diferenciado. Desde rasteirinha, sapato com salto médio, sapato com salto alto, sapato com salto grosso, tênis, tênis, que a sensação, o pessoal gosta muito de viajar, viajar com estilo e conforto. Então, muito tênis e muitas novidades, muita coisa linda. A Luisa Barcelos, que é o carro-chefe de vocês aqui, né? Fez algo diferenciado para essa nova coleção. O que ela trouxe de novidade? Estampa. Muita estampa. Floral, muitas cores. Preto, rosa, azul, predomina. Preto, rosa e azul. E estampa. Muita estampa a Luisa Barcelos trouxe aqui. Vanessa, então agora vamos fazer um convite para nossos telespectadores. Vim conferir essa coleção. E, lógico, mais novidades que vêm por aí, né? É isso mesmo. Vim conferir essa nova coleção que a gente tá lançando hoje. Mas, ainda vai chegar mais novidade para o final do ano para os clientes. Mais ainda. Vamos agora dar o endereço para você que ainda não conhece a loja. Vem conhecer aqui, que fica na venda dos holandeses. Vamos dar o telefone de contato para quem tiver dúvidas. Saber se já tem coleção nova. O que tem de novidades? Telefone de contato. A telefone de contato é 3303-8133. Vocês podem olhar também no Instagram da loja, que a gente sempre atualiza, sempre dá as fotos novas. É de usar em underline loja. As meninas que fazem parte, né? Desta loja maravilhosa, são a capa da Deluxe deste mês. Antes, vamos começar falando da capa, Carol. Como é que foi fazer a capa da Deluxe? Para a gente, é uma coisa nova, ousada, na verdade. Mas, assim, eu acho que tem tudo a ver com a nossa loja. O que a gente quer? A gente quer mostrar os nossos produtos, que são diferenciados. E nada melhor do que aparecer na capa da revista Deluxe para fazer a propaganda da nossa loja. Para falar na loja, vamos falar da nova coleção aqui, Primavera-Verão, que veio realmente muito bonita. A Luísa Barcelos com muita novidade. Isso, então, a Luísa Barcelos, ela realmente inovou, a estampa floral está fazendo sucesso, é o hit do verão. E aí, assim, além dela ousar com isso, ela traz um diferencial que são os sapatos, ou seja, os tênis. Que a mulher brasileira não gosta muito de tênis nem sapato, mas o que ela traz de diferente são as cores, que é o animal print e o dourado. Então, assim, além do conforto, a elegância e a ousadia da Luísa Barcelos. Carol, e além dos sapatos, que a gente já falou, a gente sabe que a coleção também trouxe os acessórios, que são as bolsas, os cintos. O que é que veio de diferencial também? Então, assim, nas bolsas, nos cintos e carteiras são essas cores de diferencial. O pink é a estampa floral, o vermelho, o bordô. Então, é inovador. Está aí para todo mundo ver, nas bolsas, nos cintos, nas carteiras. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Eu agora converso com o Guga Fernandes, que além de blogueira, é a responsável pela editora Deluxe, que hoje lança a capa das proprietárias aqui da loja Desire. E, Guga, como foi assim, surgiu o convite para a Carol e a Vanessa fazerem a capa? Assim, elas são super fofas, super amigas, né? E, assim, a loja é um luxo. Então, eu queria, assim, uma coisa diferente. Que era a primavera, a revista, comecei a pensar, dois estilos diferentes, duas mulheres dinâmicas, assim, bem no nosso estilo, né? Duas mulheres luxuosas, aí deu um estralo. Carol e a Vanessa da Desire. E aí, a revista está aí, um brinde à primavera, elas brindando numa tarde entre amigas, de curtição, falando de moda, falando de beleza. E está aí, a revista está linda, gente, para vocês conhecerem um pouquinho das meninas. E venham também aqui conhecer a coleção da Desire. E a nova coleção trouxe, realmente, as clientes mais fashion para conhecer. Entre elas, aqui, a Carol Gama, que já vai falar o que ela achou da nova coleção. Bom, eu sou meio suspeita para falar das coisas da loja Desire, porque eu vi desde o começo, levantou e tudo. E é um filho, né? O projeto. E tudo que tem aqui, como Carol e Vanessa são de muito bom gosto, a gente não se decepciona com nada. E tudo que a gente chega aqui tem só coisa de bom gosto, só coisa legal, na moda, né? Alta tendência e tudo que a gente precisa, de bolsa, sapato, acessório, tem aqui. Outra cliente que é apaixonada aqui também pela nova coleção é a Milena, que veio também conferir. E ela já vai dar a opinião do que ela achou dessa coleção Primavera-Verão. Ai, achei a coleção muito bonita mesmo, maravilhosa. As cores estão lindas, tem muitas opções, opções clássicas, opções para quem gosta de coisa mais colorida, que é bem Primavera-Verão mesmo. Eu acho que quem vier vai gostar e vai conseguir achar alguma coisa que goste muito aqui. A coleção está de parabéns, a nota 10.